O que que leva os preços das ações pra cima? Tem só um fator. Só um fator é responsável pelo aumento do preço de uma ação no longo prazo. O que que é longo prazo? Cinco anos pra frente. Por isso que não faz sentido você investir na Bolsa com um horizonte de tempo menor que cinco anos. Não quer dizer que vai demorar cinco anos pra você ter resultado, não. É muito provável que tenha bem antes. Se você aplicar o método investidor sempre em alta. Se você investir só em ações, aí você pode ficar perdendo por décadas. É muito provável que você tenha ganho antes, só que o teu foco não tem que tá aí. Se exponha ao longo prazo e colha a curto, médio e longo prazo. Sendo que o maior ganho, sim, vai vir no longo prazo. A partir de cinco anos de investimento pra mais, tá? Mas o que acontece? No longo prazo é nítido, a gente consegue perceber que o preço de uma ação aumenta à medida que o lucro da empresa aumenta. E esse negócio faz total sentido. Por que que faz total sentido? Faz total sentido pelo seguinte. Pensa num vendedor. Quanto que deve ser o salário de um vendedor? O salário de um vendedor é comissionado, certo? Então, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Faz sentido isso? Claro que faz sentido. Ele gera mais lucro pra empresa. Se ele gera mais lucro pra empresa, ele tem que ser recompensado, tem que ser valorizado por isso. Com uma ação na bolsa é a mesma coisa. Se uma empresa, ela dá muito mais lucro do que outra, faz sentido. Ela vale muito mais do que outra, certo? Então, se o lucro de uma empresa aumenta, eu que sou dono, eu tenho um lucro que cada vez é maior, porque o lucro tá subindo. Então, faz sentido essa empresa valer mais. Por isso que o preço de uma ação, no longo prazo, acompanha o lucro da empresa.